Eventos aleatórios, eventos aleatórios, eventos aleatórios, eventos aleatórios O que aconteceram comigo na última semana? Oi, vamos falar sobre o vídeo dessa semana? Me conta sobre ele, porque eu ainda não sei o que vai acontecer E como você já tá vendo esse vídeo, eu acho que você sabe mais do que eu Porque hoje é quarta-feira e eu ainda não fiz nada Pra falar a verdade, não é que eu não fiz nada É que aconteceu um negócio A Frida, ela está um pouco doente Nada demais Mas ela teve que ir pra um hospital veterinário, fazer uns exames, tomar uns remédios Por isso que aqui em casa agora nós temos colado na parede um papel com todos os horários E todos os remédios que a Frida tem que tomar Aqui temos uma cestinha com todos os remédios que a Frida tem que tomar Aqui comigo temos a Frida E nesse papel que eu tava segurando, o resultado de um exame de doenças chatas Mas ele basicamente afirmava que tá suave Também brinquei de autorama com o Tel, mas a pilha tava acabando A do dinossauro também Escovei os dentes na sala e filmei uma pilha de livros preparados para uma mudança Outros estavam só largados no chão Esperamos os caras chegarem com o caminhão pra levar essas coisas grandes, tipo assistante Eles levaram e eu toquei uma mini guitarra O objetivo era esvaziar essa sala Montamos umas caixas, mas o cara da mudança falou que eu fiz de um jeito errado Usamos um pedação de vidro pra cortar a fita, mas preferimos nem comentar isso com o cara Em mudança a gente sempre encontra umas coisas esquisitas, né? Olha esse óculos, que style Também tivemos que lidar com esse lixo indefinido, sem saber o que era lixo, o que não era Mas até que rolou um progresso Levamos tudo pra um apartamento vazio Ah, só pra esclarecer, não era eu quem tava mudando Eram elas Também comprei uma ração gourmetizada pra Frida Não tinha a cara mais agradável do mundo, mas ela se mostrou bastante interessada Comeu tudo Eu fui comprar essa ração pra Frida, porque é uma ração mais gostosinha pra ela comer com remédio Chama ração úmida Só que eu tinha esquecido, aí eu cheguei no pet shop lá e falei Moço, me viu uma ração líquida? Ela olhou pra minha cara assim e falou Você quer dizer ração úmida? Daí eu pensei, é, eu sou muito idiota Refleti sobre a vida sentado no banco de trás Comemos uma banana split bem intensa Vi um pinball do 007 E comprei uma mochila nova Ela é tipo uma caixona pra eu guardar coisas de câmera, sabe? Pra filmar por aí Ela é meio maluca, ela abre pela parte de trás, ó Essa é a parte da frente, mas ela abre por aqui É esse baúzão Você coloca vários, tem várias espuminhas que se faz as divisórias assim Só que olha como estão as divisórias nesse momento Então eu vou ter que montar tudo de novo Depois de alguns minutos de muita batalha contra um velcro maldito Acho que rolou O lance dessa mochila é que ela tem até um bolso de fácil acesso pra câmera Muito prático Eu espero que a minha malinha antiga não sinta ciúmes da nova Eu ainda vou precisar de você Mas pra outro tipo de aventura Vai ficar tudo bem Eu também abri um cofrinho com um abridor de latas Eu tava precisando de umas moedas E usei todas as minhas habilidades de costura pra arrumar a alça dessa bolsa Eu tô com essa cara meio de derrotado Porque ontem eu participei de uma festividade pré-carnavalesca Ai, e o carnaval realmente é uma coisa, né? As ruas ficam tomadas por pessoas muito loucas E muito glitter Eu tô tipo, coberto de glitter Não sei se dá pra ver Mas acho que eu vou ficar assim por pelo menos umas três semanas A minha casa também tá começando a ficar com glitter Tudo bem, acho que glitter nunca é demais Tchau, tchau Tchau, tchau.